No final de A Vida da Gente, Celina vai ajudar Dória a superar Marcos e ter um final feliz. Ela arrastará a amiga até um bar pra apresentá-la a Sérgio. A mãe de Olivia vai engatar um romance com o primo da pediatra nos últimos capítulos da novela das seis da Globo. Saiba mais sobre os desfechos da trama aqui com a gente! Se inscreva no nosso canal e curta o vídeo pra ficar ligado em tudo! A assistente social vai colocar um ponto final no casamento ao constatar que o marido sequer se esforça pra conseguir um novo emprego. Depois de levar uma agência de viagens à falência e endividar toda a família, ele ainda vai preferir voltar a estudar do que ajudar nas contas da casa. Apesar de estar certa na decisão de terminar com o pai de Sofia, a mulher vai sofrer muito com o término do romance. Triste ao ver a amiga acabada com o fim da relação, Celina vai decidir dar uma forcinha pra mãe de Olivia. A médica vai chamar a personagem de Malu Gale pra sair, sem contar pra mulher que planeja apresentá-la ao seu primo. Eu confesso que achei um despropósito você marcar num bar a essa altura dos acontecimentos. Uma hora dessas era pra você estar em casa com as pernas pra cima, vai reclamar Dória ao ver a profissional de saúde em adiantado estado de gravidez. Despropósito era você ficar enfurnada em casa, sofrendo por uma história que não tinha solução, né? Vai acrescentar a ex-mulher de Lourenço. Ainda abalada com um rompimento, a assistente social pedirá pra amiga repetir o que o relacionamento com Marcos não tinha futuro. Não tinha, eu sou testemunha que você deu todas as chances possíveis, vai disparar a grávida. A amiga de Lúcio ainda vai acrescentar que Dória esperou bem mais do que deveria, já que o ex de Vitória nunca iria mudar. Durante a conversa, a mãe de Olivia quase cairá pra trás ao ser surpreendida pela chegada de Sérgio. O que é isso? Você marcou com seu primo aqui? Vai perguntar a mulher. Eu não te avisei nada pra você não encrencar. Ele é uma raridade. Sensível, mas com o pé no real. Vai elogiar Celina. Eu acho que eu demorei tanto pra chegar que fiquei com medo de te encontrar só na maternidade. Vai brincar o bonitão pra entrar na conversa das duas. A amiga de Nanda vai aproveitar pra dizer que precisa ir embora. Dória, estou com muito sono, vocês não vão ficar bravos de ficarem aqui sozinhos, né? Vai completar. Tentando fugir da situação, Dória vai se oferecer pra levar a amiga em casa, mas será dispensada pela loira na mesma hora. Não precisa. Tem táxi na porta. Boa noite. Até amanhã. Vai disparar a grávida antes de deixar os pombinhos a sós. O plano de Celina dará mais do que certo, já que nas cenas finais da novela, os dois aparecerão juntinhos como um casal. O que você achou do final de Dória? Quer saber mais sobre os momentos finais da trama? Então curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. Até a próxima, tchau!